E não anda, entendeu? Olha lá, ele não anda Os negócios assim, ó, vai irritando, que aí você tá com pressa e pá, né? Os caras conseguem fechar o corredor aqui com uma puta de uma rua larga Mas assim, nada demais, né? Olha o moleque que vai entrar na contramão ali, porra! Na contramão, tio Olha, até gostoso de andar aqui hoje, vazio Já é a região do centro, já Olha eu fazendo cagada também, ó, ele vai reto e eu vou virar Que eu tava fazendo a faixa de lá O barulho levantando a frente um pouquinho Ainda tá piscando, ainda tá gravando? Tá sim, doido Vixe, aqui já não dá pra cruzar, não Olha o cabelo disso aí, pegando fogo aqui, tá? Nossa, olha o marcho, o cara tava na faixa do meio, na faixa da esquerda E vai, entrou ali Ai, 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 ai Que preguiça, cara E vai, entrou ali Amém. 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 Nossa, solta bem na cara. Pegando lado aqui, quer dizer. Vai pra lá, Corsinho. Olha o C4. Amém. 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 Com retrovisor. Tá vendo! Cês tão vendo, né? Eu mereço, mereço uma coisa desta. Aqui é a Avenida Santos Dumont, Avenida Dado Porto. Nossa, o bogo é muito louco, mas os caras ficam tudo aí, não dá rumo, o bogo e o vinho. Vixe, com dois essa aqui? Ai, 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 é quentona ainda. Não vou apagar pra ver não, né? Passar aqui no cantinho. Isso é louco, o tio bogo já entrou na reserva, meu. Puta que parola, os caras. O bogo tá gastando demais, meu. Que isso. Não, 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 não. É louco, mano. Vou encerrar esse vídeo aqui, galera. Aqui na Avenida Ipanema, já de sul a norte, então, hein? Falou, galera. Valeu e até o próximo vídeo.